Dois terremotos deixam mortos e feridos no Japão e provocam vazamento de material radioativo numa usina nuclear. Susto em Congonhas. Um avião teve problemas na hora do pouso e derrapou na pista. Ninguém ficou ferido. Ministério da Defesa antecipa o início das obras na pista do aeroporto de Cumbica. Esporte. A seleção brasileira de futebol conquista o bicampeonato da Copa América. E a masculina de vôlei, o sétimo título da Liga Mundial. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal do Senac. E o craque que mais atraiu a bola pode virar relações públicas de clube. A notícia movimentou o mundo esportivo. Pelé e Corinthians negociam parceria. Enquanto o jogador reinou com a camisa do Santos, o Corinthians não conquistou nenhum título estadual. Em 20 anos de era Pelé, o Santos foi 10 vezes campeão paulista. O Corinthians, nenhuma. Dá pra esquecer? O Jornal do Senac fica por aqui. A você uma boa noite e até amanhã. A você uma boa noite e até amanhã. A você uma boa noite e até amanhã. A você uma boa noite e até amanhã.